E o prazo de vigência do Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali no Brasil, instituído pelos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, foi prorrogado. Agora vale até 31 de dezembro deste ano e nós vamos saber mais sobre a importância dessa medida com a Virgínia Santiago Silva, ela é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves. Virgínia, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui no AgroTarde. Boa tarde, Ivone. Obrigada pela oportunidade também, prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Virgínia, como está o crescimento dessa população de javalis aqui no nosso país? Infelizmente, sim, a população é crescente. Os números de manejo dos javalis mostram que também o manejo está melhorando e crescendo. A expansão do javali vem ocorrendo já há algum tempo, mas com o plano de manejo, hoje sendo com a gestão feita pelo Ibama por meio do CIMAF, que é o sistema informatizado que se faz essa gestão, a gente consegue enxergar onde está acontecendo o maior número de solicitações de manejo, maior número de abates do javali e isso dá uma dimensão do que está acontecendo em termos de manejo e, portanto, de população. A gente sabe que de abril do ano passado, de 2019 até agosto do ano passado, tinham mais de 300 mil javalis abatidos em diversos estados, em diversas regiões. Então, com esses números, o Ibama hoje pode entender onde está ocorrendo o maior número de abates solicitados. Não quer dizer que a população esteja crescendo porque o número de abates está aumentando. Quer dizer, principalmente, que agora o abate está sendo registrado e gerando números, porque antes esses números não apareciam. Então, é importante a gente entender que, sim, existe um crescimento, uma expansão dessas populações, mas que os números estão mostrando é o que tem sido feito em termos de manejo e que antes não aparecia. Então, não é porque tem um plano de manejo e o número de javalis está aumentando. É porque nós podemos enxergar o número de javalis abatidos através desse sistema de monitoramento. Certo. E quais são, então, as regiões que têm registrado o maior número de abatimentos? Olha, na região sul, na região sudeste, temos bastante abate em São Paulo. Existe no site do Ibama o link para o CIMAF, que é esse sistema integrado de informatizado, de manejo, e ali a gente pode, por exemplo, todo mundo tem acesso, pode acessar os boletins que, periodicamente, o Ibama emite. E nesses boletins existem alguns mapas que a gente pode ver, alguns gráficos dos estados onde tem sido solicitado o maior número de autorizações para manejo e o número de abates também, por estado e por período. Então, a gente vê que a região sul, que sempre teve uma incidência muito grande de javalis, ainda apresenta um grande número de abates. O maior número de abates não significa que é o estado que tem a maior quantidade de javalis e, sim, é o que tem o manejo mais aparente, que aparece via sistema. Quer dizer que estão sendo declarados esses abates, isso é um avanço. Santa Catarina apresenta, Rio Grande do Sul, São Paulo tem um grande número de abates também. Mas, enfim, eu sugiro, esses números é importante que a gente trate com mapas e contextualização. E eu recomendo, então, a todos que têm interesse nesses dados que acessem o site do Ibama, no endereço do CIMAF, para acompanhar esses boletins de abate, entendendo que esse sistema foi implementado em 2019. Então, não quer dizer que aqueles números crescentes sejam realmente, eu tenho que enfatizar isso, porque há um grande viés de compreensão com relação a esses números. Não quer dizer que a população está crescendo ano a ano, mas que os abates estão sendo declarados corretamente via esse sistema, o que é possível fazer o manejo, então, dessa população e entender onde elas estão ocorrendo com maior ou menor intensidade. E que danos esse crescimento, essa população descontrolada pode trazer ao nosso meio rural? O javali, infelizmente, ele causa uma série de danos, de impactos de ordem ambiental, econômica, sanitária e, por isso mesmo, ele foi declarado como uma espécie de problema, uma espécie exótica, invasora, passível de controle populacional pelos danos que causa. Danos ambientais diversos, mas o que mais aparece, o que mais chama atenção dentro do que vem sendo registrado via CIMAF com os avistamentos, são danos à lavoura, danos econômicos por parte desse tipo de destruição. Mas, do ponto de vista ambiental, eles causam uma série de... eles competem com espécies nativas, erosão do solo, poluição, e eles vão alterando o ambiente onde eles vivem. E, enquanto espécie invasora com um crescimento ainda muito próximo às populações domésticas, ele também representa um risco sanitário para a nossa pecuária. Então, é um animal que não está sob supervisão veterinária, que vive de forma livre, cada vez com maior contato com as espécies de exploração pecuária e, portanto, também cada vez mais próximo do homem. E ele está exposto, então, a uma série de doenças, enfermidades, que pode estar chegando cada vez mais próximo das nossas criações. Por isso, também é um risco sanitário que deve ser observado. A gente pode dizer que essa espécie de maneira descontrolada é uma praga para o meio? Ele é considerado, sim, uma praga nesse sentido e, por isso, é que ele tem que ter o controle regulamentado, que é o propósito do plano de manejo, prevenção e controle do javali, que foi normatizado desde 2013, mas o plano nasceu em 2017, com vigência que agora foi prorrogada por essa normativa que você mencionou até o final de 2022, mas a política de controle do javali, de monitoramento para controle populacional dessa espécie, ela não termina como plano. Infelizmente, é uma espécie, como você disse, uma espécie exótica, invasora problemática, declarada como um problema e que essa política vai se estender para controle da espécie mesmo, além do plano nacional, que provavelmente deverá ter outras edições. As prorrogações, a gente continua acompanhando a Virgínia, olha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada também. Até mais.